Pois é, e aqui está o casal. Me conta o seguinte, você tem um filho de 14 anos. De 18. 18 anos? De 18 anos. Mas você é o pai dessa criança? De outro relacionamento. De outro relacionamento. Mas você estava nos planos de ter filho agora ou não? Não, surpresa. É? Mas você tem filho ou não? Eu tenho um de 5 anos. 5 anos, de outro relacionamento também. Mas assim, então não estava nos planos de vocês? Não, estava não. E aí, como é que foi a descoberta? Nossa, foi. Foi bom, viu? Mas veio numa hora apertada para nós. Por quê? Uma hora apertada? Assim, eu sou o cuidador, né? Eu perdi meu paciente esse tempo, aí estou sem trabalho. Estou correndo atrás aí. Então você trabalhava com o cuidador, aí a pessoa que você cuidava faleceu. Faleceu. E hoje você está sem trabalho. Estou. E aí, por causa da gestação, acaba sendo complicado para você também. Agora, pois é, a Silvânia e o Júnior estão aqui. O Cairo Gabriel, diretor do Laboratório Biocroma, tudo bem? Boa tarde, Cairo. Tudo bem? Boa tarde. Tudo certo. Agora, você está procurando trabalhar nessa área de cuidador, né? Estou, mas qualquer coisa que eu faleceu, eu faço. Eu não tenho tempo ruim, não. Ó, esse é bom, esse é bom. Agora o seguinte, apesar das dificuldades, também tem as dificuldades que vocês nem começaram a mexer com o enxoval ainda, porque não sabem o sexo do bebê. Não tem nada. Agora, o seu filho de outro relacionamento é menino ou menina? Menina, Laura Sofia. Do seu é menino, né? Menino. E aí, como é que está? A torcida é para quê? Ah, eu quero a menina. Você quer a menina? E você? Eu acho que é menina também. Você acha que é menina também? A torcida dos dois é para que seja menina. É, mas se vir menino é bom demais. Mas o meu pensamento, assim, dele, enquanto ela engravidou, que ela falou que está grávida, eu acho que é outra menina. Por quê? Ah, eu penso assim que eu não passo menino, não, só menina. Mas já pensou em nomes ou não? Se for menino, eu coloco. Eu vou para o Arthur. Ah, se for menino, vai ser Arthur. Arthur. E se for menina? Eloísa. Eloísa. Se for menina, vai ser Eloísa. Se for menino, vai ser Arthur. Agora, o Cairo, a sexagem, ela é feita... As pessoas sempre perguntam e eu gosto de perguntar para esclarecer as pessoas. Normalmente, é a partir de que mês de gestação que se faz a testagem? Então, a sexagem fetal, ela é recomendada, ela é só feita a partir da nona semana de gestação. A mãe precisa ter completado a oitava semana. E é feito via sangue, né? Sim, via sangue. E aí, como é que está a expectativa? Ô, Júnior, qual que é um telefone, né, que a pessoa, de repente, alguém quer contratar você como cuidador? O Júnior mora ali próximo, uma saída para a trindade, né? Se você tem um idoso ali, quanto tempo trabalha nessa área? Já tem uns seis anos. Seis anos, né? Se você quiser arrumar um emprego para o Júnior aí, ó, né? Pode... Põe o telefone da nossa produção que a gente passa para ele aí, né? É o 3254-92. Coloca o telefone da produção, que aí a... Ah, vamos colocar o telefone do casal aí, né? Porque depois que a gente revelar, a gente vai até... Olha aí, ó. Esse é o telefone do Júnior. Se você quiser ajudar com o enxobal, quiser ajudar também com o emprego para o Júnior. Aqui está o resultado, Caio? Mas é o seguinte, vocês conversando lá, você acha que é menina ou você quer que seja menina? Eu, meu pensamento é menina, mas eu, um menino é bom demais, velho. Você queria que fosse um menino? É, jogar bola, né? Eu curtir comigo ia ser bom demais. E você, por que você acha que é menina por quê? Ah, na minha gestação foi diferente das gravidezes. Meu menino já passei muito mal. Me tira uma dúvida aqui, como é que está sendo para o irmão? 18 anos, né? Se o filho tem 18 anos, de repente está vindo um irmão ou irmãzinha aí. Como é que está sendo para ele? Ah, para ele foi uma surpresa também, né? Como é que ele reagiu? Ah, ele... Eu nem sei como que ele ficou. Mas ele gostou. Ele gostou da ideia? Você dá bem com ele? Dá certo com ele? Dô. Muito bom. Bacana, né? Bacana a gente ver essa relação bacana aí. Então, é o seguinte. Estão preparados aí? Será? Você quer um menino, né? É. Apesar de você achar que é uma menina, você está torcendo para que seja menino. Um menino. Você já acha que é menina. Foi diferente da gestação do seu menino por quê? O que é diferente da gestação de um menino e de uma menina? Tudo. O que, por exemplo? Ah, vontade de comer doce, comer de sal, passava muito mal. Tem isso? Tem isso mesmo? Tem. É mito, mas eu acho que tem sim. Vamos tirar essa dúvida? Vamos. Preparados? Silvânia e Júnior. O Caio está aqui, está com o resultado ali na mão, mas ele... Eu não sei. Eu fiquei sabendo ali agora, né? Mas, atenção. Vamos botar? Botagem regressiva aqui para a gente saber. Põe no telão aqui para a gente saber se é menino ou menina. Júnior e Silvânia, atenção. 5, 4, 3, 2, 1... É menina. É menina. Eloísa, né? Eloísa. Eloísa. Ó, parabéns para vocês. A Eloísa está chegando aí, né? Então, o Caio do Laboratório Biocroma, eles fizeram o exame da sexagem. O resultado é uma menina. Agora, coloca o telefone do Júnior aí na tela. Por enquanto, não tem nada de enxoval, né? Tem não, tem nadinho. Nada? Nada. Então, quem quiser, ó, o Júnior, ele trabalha como cuidador, né? Qual a caridade da pessoa que você cuidava? Tinha 75 anos. 75 anos, né? Então, o Júnior trabalha como cuidador, está desempregado, está procurando trabalho. Se você pode ajudar de alguma forma, eles moram ali próximo à saída para a Trindade, região ali do Vera Cruz. Se você pode ajudar com enxoval, bercinho, o que mais? Tudo. Carrinho, pralda. Pralda. Ó, se você puder ajudar, o telefone está aí, ó, que é o 983-42-92-35, né? E a gente vai torcer, principalmente, o emprego, né? Que é dignidade, né? A pessoa trabalhando ali para sustentar a família, isso que é legal, né? Nós vamos torcer. Então, ó, parabéns. Parabéns a você, que a Heloísa venha num mundo bem melhor que esse nosso. E você ajude a transformar a Heloísa em uma grande cidadã, tá bom? Obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado mesmo, tá? Então, boa sorte para vocês. Você que puder ajudar com o emprego, também com o material, pode ajudar, pode entrar em contato aí nesse telefone. Se você também quer participar aqui do nosso quadro É Menino ou Menina, é só você ligar aí no 3254-9287 e você vai participar do quadro É Menino ou Menina.